Eu sou de família pobre e ela de família Eu sou de família rica, vou fazer o que mandar o coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavaliel, já que o pai dela não aceita Então fugir ao que me resta, eu, o meu cavaliel Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavaliel, já que o pai dela não aceita Então fugir ao que me resta, eu, o meu cavaliel Bora curtir aí, bora balançar Sou paqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela de família rica Vou fazer o que mandar o coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavaliel, já que o pai dela não aceita Então fugir ao que me resta, eu, o meu cavaliel Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavaliel, já que o pai dela não aceita Então fugir ao que me resta, eu, o meu cavaliel Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, meu cavaliel Seu que pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu, meu cavaliel Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar É pra tocar nos paredões Vem me amar Bora balançar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando tá botando pra atorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando tá botando pra atorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando tá botando pra atorar Eru, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, despeito desmantelo Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, despeito desmantelo Ero, 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 povo gosta do piseiro Chamando o piseiro, você é Maurício Amorim A baquejada começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo Desse imprensado, monta aqui no meu cavalo e vamos na fazeira, amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A baquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo Desse imprensado, monta aqui no meu cavalo e vamos na fazeira, amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeite, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê 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 tchã 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 Minha mulher respeite, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê 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 Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeite, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê 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 tchã 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 Minha mulher respeite, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê 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 tchã 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 É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga E essa é a autoria do meu parceiro Paulinho Moral Garoto da mídia, tamo junto meu parceiro Mas o vaqueiro também gosta de som Vai curtir com a mulherada e dançar o forró Vai curtir com a mulherada e dançar o forró Mas o vaqueiro também gosta de som Vai curtir com a mulherada e dançar o forró Vai curtir com a mulherada e dançar o forró Eu sou o vaqueiro apaixonado Gosto da minha vida de gado Mas eu não abro mão do som no paredão Pra que já der meu esporte Mas eu tenho outra paixão O cavalo tá na carretinha E o som tá no paredão Mas o vaqueiro também gosta de som Mas o vaqueiro também gosta de som Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Mas o vaqueiro também gosta de som Mas o vaqueiro também gosta de som Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Mas o vaqueiro também gosta de som 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 Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Sou vaqueiro apaixonado Gosto da minha vida de gado Mas eu não abro mão do som no paredão Pra que já der meu esporte Mas eu tenho outra paixão O cavalo tá na carretinha E o som tá no paredão Mas o vaqueiro também gosta de som Mas o vaqueiro também gosta de som Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Mas o vaqueiro também gosta de som Mas o vaqueiro também gosta de som Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Pra curtir com a mulherada e dançar o forró Essa é do Paulinho Moral, hein? Chama que é pressão Ainda não se apagou Ainda não se apagou Ainda não se apagou Legenda por Sônia Ruberti